Fala aí galera, beleza? Cadu o Game na Área? Bom galera, em meio desses jogos, lançamento pesado pra caramba pra Intel HD, né? Jogos aí que não ficou na taxa de frames legal, eu vim trazer uma gameplay do Sonic pra vocês. Sonic, que eu vou largar o link pra quem quiser, baixa na descrição do vídeo. Sonic muito bom e roda sim, galera, em todos os PC mais fracos que tem Intel HD aí, né? Tem Intel HD 2000, 3000 e em diante. O jogo é DirectX 9, então pega a Intel, pra quem tem PC bem mais fraquinho com 2GB de RAM, 1GB de RAM vai conseguir rodar esse Sonic. Esse Sonic é um Sonic moderno que foi lançado agora, né? E eu coloquei em 720p, só tirei a sombra, então HD não é boa pra sombra, né? Então dá um impacto muito negativo quando você coloca sombra no jogo, né? E deixei em 720p, cara, vou mostrar pra vocês, baseado no meu hardware durante o teste, vou comentar em quais então HD roda esse jogo aqui, beleza? Tá galera, um joguinho muito bom, muito divertido, Sonic. É o Sonic Lost World. E eu vou estar jogando um pouquinho pra vocês verem aqui. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai jogar aqui, vai sempre que eu não jogo. Pera aí, pera aí, velho. Ai meu Deus, e agora? Isso aqui é quase perto do que isso, hein? E banda! Essa fase é bem, vamos na fase principal que eu tava jogando, a primeira fase lá. Eu acho ela bem divertida, essa fase aqui, ó, e ela tem bastante... Ela joga aqui meio de lado, né? Ô, velho, pera aí. Pegando um jeito de botão do controle aqui. Pegando um jeito do botão do controle aqui. Oh, velho! E morri! E morri! E morri! Lembra que tem o Sonic Mania também, que é outro jogo muito bom! Ei, meu Deus! Por que passar dessa fase aqui rapidinho, cara? Tava naquela outra fase lá? Um pouquinho com lentidão deve ser por causa dessa configuração aqui, vamos ver se é isso. Nessa fase só, né? É difícil ele tá esse carinho aí. Ah, de novo, morri, velho! Se ele tá com a corda, ele não tá com aquele bagulho lá. E aí... Fechou bem na ordem, viu? Sacana! Ah, morri de novo... Ah, não, morri não... Ah, eu consegui dar uma gameplay boa pra vocês aí, galera. Eu nunca pensava que você ia fazer esse barato, mas não era. Nós começamos a se juntar depois de tudo. Tem hora que dá uma lentidão no game, caso vocês veem o bug. Ué, não dá pra acertar nele com câmera? Eu tinha passado essa fase, eu não lembro como eu fiz pra passar. Vamos lá de novo, tenta matar ele. Eu tinha matado ele, cara, lembra quando eu matei ele? Fiquei um tempinho sem jogar. O jogo tem uns gráficos bonitinhos, cara. Vocês podem ver que é bem bacana o gráfico dele. Não, deixa eu pegar a moedinha então. Tem hora que ficamos com uma lentidãozinha, galera. Não, cara, não fica preso do bagulho não. Ah, eu não sei porque eles foram esse bagulho toda hora, hein. Já é, Elvis. Nossa, velho. Tem hora que fica 30 frames, galera, ele fica meio lento o game, né? Pode ser algum bugzinho aí, ó. É, Elvis. Com certeza. Com certeza, o mais divertido no Sonic é as musiquinhas, né, cara. Ah, cara, eu não sei porque acontece isso. Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. Já é, Elvis. Bom, galera, vocês viram que o joguinho é muito divertido. Eu vou largar o link pra vocês baixarem na descrição do vídeo. É isso aí, beleza? Bom, galera, então eu vou ficando por aqui, hein? Deixa de like, favoritar o vídeo aí e se inscrever no canal, beleza? E é isso aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo e fui!